E aí pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! E aí, foi tudo bem na escola hoje? Foi! Estudeu bastante? Estudei! Cansada, né? Bom, mas vamos lá. Eu vou estar passando as frases aqui para vocês, que hoje é o nosso exercício 3 e depois a gente vai fazer juntos aqui, tá bom? Então, frase número 1. Ah, leia o exercício para a gente primeiro, Sara, como é que é? Hoje é a página 74. Então, escreva no quadrado o kanji. Primeira frase. Segunda frase. Se estiver muito rápido aí, você dá uma pausa, dá um print aí na página. Tente copiar essas frases no seu caderno aí, para quem não tem o livro, né? Quem tiver o livro, já faz direto no livro. Terceira frase. A quarta frase. Não, está cabendo direito aqui. Quinta frase. A sexta. A sexta. A sexta. A sétima. E a oitava. Vamos lá, então. Vamos começar a fazer. A Sara já vai lendo as frases para a gente e a gente vai se inscrevendo no kanji. Bom, vamos lá, Sara. Lê a primeira frase para a gente. O tal ossoaro. O tal ossoaro. O que é o tal ossoaro? Lembra? O xiero é quando você ensina. O soaro é quando você aprende. Então, é o contrário, né? Ensinar é o mesmo kanji. O xiero. O soaro é quando você aprende. Então, o tal ossoaro. Aprender a música. A música, a canção, né? Então, vamos lá. O kanji de uta. Também tem o narau. É, também tem o narau. É a mesma coisa, ó. Narau e ossoaro. Faz ku e um hito aqui, ó. O tal ossoaro. Frase 2. Vamos ver o que a gente tem na frase 2. Lê a pra gente, Sara. O kashi o kal. O kashi o kal. O que seria isso? Comprar um doce. Comprar um doce. Como é que é o kal? Você faz essa parte aqui primeiro. Depois você faz os dois no meio aqui. E fechou aqui. Parece o me deitado, né? Parece o... Aí agora você faz o kai aqui, ó. Beleza? O kashi o kal. Esse daqui sempre tem que ser maior. É, né? Ele é maior que o de baixo, né? Bom, frase 3. Vamos ver a frase 3. Kyo kashou miru. Kyo kashou miru. O que seria isso? Ver o livro didático. Ver o livro didático. Como é que é o kado kyo kashou? É o nogihen. Nogihen. E o tomásu. Tomásu, aqui, ó. Kyo kashou miru. Ver o livro didático. Frase 4. Vamos lá. Kokugo no noto. Kokugo no noto. O que seria isso? É... O caderno de língua japonesa. Isso. Caderno de língua japonesa. O kokugo é o kandji kuni, aqui, ó. Kokugo. E o go é o kandji kataru. Lembra? É o... É o goben. O go aqui. E o kuchi aqui embaixo. Beleza? Kokugo. Frase 5. Vamos lá, Sara. Nagai di khan. Nagai di khan. O que seria isso? É um longo tempo. Um longo tempo. Uma hora comprida, né? O ji, o di khan. É a hora aqui, né? É o hi. E o terá. E o khan é aquele de aida, né? É. Que é um mon aqui. E um hi. De khan. Período de tempo aqui, né? Seis. Vamos lá, Sara. Tensu gatakai. Tensu gatakai. O que seria isso? É a pontuação alta. A alta. Uma pontuação alta. Tensu. Como é que é o ten do tensu? Você faz essa parte aqui. Um kuchi. E os quatro pontinhos embaixo. É o ten, né? E o su. É o kome. O onaki. No iti. E o mei. Tensu gatakai. Próxima frase. Frase 7. O ongakukai. O ongakukai. O que que seria o ongakukai? Pode ser um concurso de música, né? Que é uma reunião de música, né? Mas é quando vai ser avaliada as músicas também, né? O ongakukai é uma reunião para tocar, né? Então, o ongaku. O on é o kajiji otō. Né? E o gaku. O que que faz primeiro aqui? Um shiroi. Shiroi. Quatro pontinhos. Embaixo. Um ki. Ki de árvore, né? Ongakukai. E a última frase de hoje. Oito. Uma gahashiro. Uma gahashiro. O que que seria? O cavalo corre. O cavalo corre. Uma. Uma você faz esse traço primeiro. Depois esse. Desceu no meio aqui primeiro. Aí você faz um, dois, três. Desceu, subiu. E os quatro pontinhos aqui embaixo. Uma gahashiro. O cavalo corre. E fizemos a metade da nossa página 74. E amanhã a gente encerra a nossa lição. Legal, né, Sara? Sim. Você sabia fazer esses canis? Já passou por todos eles, já, né? Bom, alguma dúvida? Uma pergunta? Não. Ficamos por aqui, então. Amanhã a gente continua. E a gente encerra a semana mais cedo. Você encerra amanhã já nesse livro. Nessa semana só, né? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. E até amanhã. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau. Outros caras. Essa mão.